Hoje conhecemos mais um dos grandes periódicos da obra toquiniana. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de falarmos sobre o Vinyar Tenguar. Mas antes de começarmos, não se esqueça, já deixa seu like, comenta, se inscreve e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Assim como Parma, o Vinyar Tenguar tem uma história diretamente relacionada com Tolkien. Vamos lá? O Vinyar Tenguar é um periódico da Sociedade Linguística Élfica, a mesma que publica o Parma Eldalamberon, que vimos em meu último vídeo. Em um certo pseudoquenia, seu nome quer dizer algo como newsletters ou boletins informativos. Digo em pseudoquenia pelo fato de estar, de certa forma, incorreto. Assim como Parma, muito conteúdo sobre o idioma élfico foi sendo publicado após a criação do nome do periódico. E, portanto, o correto seria Vinyar Tenguar. Mas o nome original foi mantido em nome dos velhos tempos. Além de que Vinyar quer dizer new, de novo, e não news como em sua versão criada pelos autores. Sua primeira publicação se deu em 1988, editado primeiramente por Jorge Quinones, posteriormente passando o posto para o Karl Hosteter, o mesmo que também tem envolvimento direto no Parma. Inicialmente era uma publicação bimestral, mas após 1994, elas começaram a se tornar mais irregulares, coincidindo com a grande quantidade de conteúdo do próprio Tolkien, que ainda era inédito e que não pôde sair na Home. Bem a cara do Parma mesmo, não é? Vários desses textos inéditos foram publicados no Vinyar Tenguar. Como Parma e Elda Lamberon era mais dedicado aos idiomas, o Vinyar Tenguar se tornou referência pelos ensaios e textos mais complexos que o Tolkien escreveu, e que o próprio Christopher Tolkien não pôde utilizar na Home por conta de seu teor de alta complexidade. Vários desses textos, inclusive, são mencionados na própria Home pelo Christopher, mas não estão lá. Somente um tempo depois que esse conteúdo se tornou acessível, provando mais uma vez que Tolkien escreveu muito, mas muito mesmo. Em suas 50 edições publicadas até então, grandes destaques que apareceram por lá são os textos do Osamu Ekentá, que é um ensaio sobre a comunicação pelo pensamento, escrito pelo próprio Tolkien, o Narkelion, que foi o seu primeiro poema elfico escrito, dos rios e faróis de Gondor, cinco orações católicas em Quênia e muitas e muitas outras. Houve até uma ilustre participação do Mestre Ronald, que publicou um glossário das etimologias. Mestre Ronald não brinca em serviço. Sua última edição até então foi publicada em 2013 e é possível adquiri-la sob demanda em volumes que contemplam dez edições do periódico por vez. E se você, assim como no Parma, se interessa em conhecer esses diversos escritos inéditos e exclusivos do Tolkien, não pode deixá-los de tê-los em sua estante. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer hoje mais um dos grandes periódicos sobre a obra de Tolkien. Se você ainda não fez, deixa seu like, faça aquela inscrição, ative as notificações e não se esqueça de que você pode ajudar o canal de diversas formas. Primeiramente, sendo um legendário, ajudando a legendar os nossos vídeos aqui no canal para o idioma inglês, assim nós atingimos fronteiras ainda mais longínquas. Além disso, você pode ajudar sendo um padrinho aqui no canal ou comprando pelos nossos links de compra pela Amazon. Assim você ajuda o canal sem nenhum custo adicional para você. E não se esqueça de seguir todas as nossas redes sociais. Eu vou ficando então por aqui, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho